Certamente, não houve uma preparação com esse olhar. Não teve pra ela, não teve pra família, não teve pra nada. Não teve. Talvez eles tenham uma equipe muito boa do digital, porque ela é referência no digital, nas redes sociais dela. Mas ela, pro programa, pro reality, é uma outra preparação. Não teve nenhuma. Não teve. A maioria das pessoas que a gente vê no programa hoje, passando muitas dificuldades, são pessoas que a gente vê que não tiveram nenhuma preparação pro lado psicológico. E o programa é feito pra desestabilizar emocionalmente qualquer. Tudo é feito pra isso. Ele é o tempo inteiro só isso. É como você vai reagir numa panela de pressão emocional. Sim. Porque antes das pessoas entrarem no programa, existe uma bateria de exames. Uma bateria de conversas com equipes de psicólogos, terapeutas, todo mundo. Então, aquela pessoa entra no programa, a ficha... Eu lembro que o Arthur Aguiar, a gente foi preencher a ficha dele antes dele ir pro isolamento, pro confinamento. Sim. Ele tava numa agonia porque ele não sabia preencher aquilo, porque eram muitos detalhes da vida, do que ele gosta. E ele não sabia o que fazer. Ficamos a madrugada inteira. Eram muitas perguntas. Desde tipo de comida, cor, música. Se quiser uma festa, o que você espera ter na festa. O que imagina... Milhões de perguntas. E isso, assim, o personagem, o artista ou o anônimo, ele entra naquela casa com um mapeamento psicológico para o jogo, completo pela emissora. Sim. E as provas, elas são provas que vêm nessa pegada dos gatilhos. Sem dúvida. A gente ouviu muito o Vanessa Camargo falando de gatilho. Ouviu muito ontem o outro menino, o Vinícius, falando que teve um ataque de ansiedade antes da primeira prova por causa da perna, que ele não sabia. Qual perna usar. E que a música acalma ele, que a menina, uma delas cantou. Então, assim, a gente viu primeiro, que você falou muito bem, que o reality show Big Brother, ele não é um programa a ser dispensado. Não. A Fazenda, todos esses realities, eles são muito importantes para a gente ter um padrão de sociedade. Sim. É o reflexo, é o nosso espelho. Como as pessoas daquele estado, daquela idade, daquele nível cultural, social, estão vivendo, enxergando o mundo. Como o público está reagindo. É isso. É uma máquina, é um evento antropológico, gente. Sem dúvida. E é um formato, eu acho, incrível. E que faz a gente também trabalhar os nossos pensamentos, nossos princípios, nossos valores. Por que existe aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente repudia, aquilo que a gente se identifica? Porque também fala sobre nós. Exato. Esse lance da Vanessa Lopes, e por isso a gente recebeu a Giz na quinta, ela bate o botão ali na sexta. A gente falou muito sobre isso. E tinha uma sociedade até doente de alguma forma, ou de uma geração. Essa geração, então, a Z. Nem sei que nome tem. Porque tanto, né? Milênios, Z. É, você tem de tudo. Seria uma geração, olha que doideira, mais frágil que a nossa? Talvez sim. É muito. Menos preparada pra socializar, pra enfrentar os desafios. Então vai... Isso é raso, gente. Não. Por que isso vem à tona? Por que a gente fala sobre isso? Porque dentro de um reality a gente vê, né? Na nossa cara o que está acontecendo. O papel da Vanessa Lopes no Big Brother foi trazer luz pra esse tipo de problema de saúde. Sim. É muito sério o que ela viveu ali. A maneira que ela estava dentro do programa era muito preocupante. E a gente mostrou aqui na semana passada o vídeo da mãe dela falando que ela era assim. Normal. E aí a gente consegue trazer com muita clareza pra quem está assistindo a consciência de que talvez esteja vivendo isso em casa com o filho. Sem dúvida. Porque o filho fica na internet, fica no computador o dia inteiro, mas não significa que isso seja o normal. Não significa que ele tenha que abrir mão de socializar verdadeiramente com pessoas. Sim. De frequentar a vida real. Os lugares, de ter atritos reais. Não gostei do que você falou. De saber que ele não é o rei da coca da preta no mundo dele encantado, né? Então é muito perigoso isso. Precisa-se ter um acompanhamento médico muito grande pra ela e pra todo mundo. Hoje em dia, pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque a mente humana não foi preparada pra velocidade da informação e do nível natural de julgamento que as pessoas se comportam. Sim. A gente tende a perceber ali a casa meio que julgando, criticando, zoando. Depois entende que é algo sério e começa a ter uma reação de empatia pra ajudar. Mas isso leva um tempo. E esse tempo, pra ela, se arrastou. Pra ela, foi só pior. Ela só foi piorando, 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 piorando. Gartilhos e mais gatilhos e muita dorão. Foi assustador de ver, sabia? É triste. É muito triste. E isso é mais comum do que se imagina na casa das pessoas de todo mundo hoje. Então é muito importante esse olhar de atenção. Buscar a informação correta. Buscar médicos, especialistas nesse tipo de problema de saúde mental mesmo. Sem dúvida. Então é muito impressionante. Outra coisa que eu reparei muito e que a gente pode até... Não sei se vou te... Não, pode falar, amor. Pode falar, imagina. Mas é isso. A falta de cuidado das pessoas quando elas dão de cara com um acontecimento desse. Uma ansiedade. Aquela menina Alana entrou lá no quartinho da dispensa respirando fundo, desesperada, enlouquecida. Quando ela é confrontada pelo Nizam, né? Exato. Sim, sim. O Nizam, quando sai do Paredão, que ele é... Da Thaís Versosa? Foi péssima. Desculpa, Thaísinha. Mas foi. Thaís é maravilhosa. Foi desnecessário. Thaís está muito bem no programa. No bate-papo BBB. Mas imitar um tique de uma pessoa não é legal. É muito interessante esse fio que diz até onde a pessoa pode ir ou não.